Fala pessoal, Rafael Forestes, zootecnista, especialista em gestão empresarial e um dos sócios diretores do grupo Brasil Peaces, composto pela Brasil Peaces e pela Vigor Peaces, uma importadora e exportadora com projetos no planeta inteiro. E hoje, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está na nossa loja virtual e está querendo saber um pouquinho mais sobre mídias biológicas, sobre a nossa biopices. E hoje a gente está aqui na nossa fábrica e a gente vai fazer um teste prático para vocês, comparando diversos tipos de mídias que existem no Brasil, certo? E vamos lá. Monique, você pega o certificado de análise da nossa mídia? Está escrito CRC, está lá em cima do mídia. Bem, gente, vamos lá. Esse é um vídeo com pouca edição, mas de qualquer forma, o que a gente vai fazer? Para você que não sabe o que é uma mídia biológica, a gente vai te explicar, né? A mídia biológica nada mais é que um material utilizado para ficar dentro da água, certo? Para que as bactérias que fazem o ciclo da amônia morem aqui dentro, ou seja, a nitrosomônia e a nitrobacter vão ficar morando aqui dentro desse material. E daqui de dentro, elas vão ter um ambiente perfeito para residirem, vão ter um ambiente perfeito para morarem e proliferarem, né? Por que isso, Rafael? Porque dentro de um filtro, dentro de um sistema de aquicultura, principalmente, né? Dentro de um sistema de criação de peixes, camarões, nós precisamos das bactérias para elas limparem a nossa água, quimicamente falando, certo? Então, a bactéria, ela vai estar lá morando dentro da mídia, aí vai passar um nutriente, né? Uma amônia, um nitrito, né? Elas vão lá capturar essa amônia, esse nitrito, se alimentar e proliferar. E esse nitrito, essa amônia, são tóxicos para o peixe, mas para a bactéria que vai morar aqui dentro, ela é um alimento, tá? Ela é benéfica para a bactéria, ok? Então, dito isso, o que é importante você saber? Rafael, qual que é a melhor mídia para eu escolher para o meu filtro biológico, né? Bem, nós somos importadores diretos, tá? Nós importamos direto de outros países a nossa mídia. Essa aqui é a BioPices, é a mídia que a Brasil Pieces trabalha, ok? Quais que são as vantagens da nossa mídia? Ela é feita de vidro sinterizado, ok? Então, ela tem muita durabilidade dentro da água. Ela é altamente porosa, então ela tem muitos poros. E, consequentemente, ela tem muito metro quadrado de superfície bacteriana por grama de produto. O que isso quer dizer? Essa nossa mídia biológica, nós temos o laudo técnico dela, pouquíssimas empresas possuem esse laudo, né? Nós pagamos para uma empresa de São Carlos, né? Uma empresa de São Carlos para fazer a análise de porosidade e de área de superfície desse nosso material. E o que eles dizem? E nós temos aqui, no nosso material, nós temos 4,6 metros quadrados. Então, a gente tem 4 metros quadrados de área de superfície bacteriana, área disponível para as bactérias morarem, para cada grama de produto. Então, cada grama desse produto aqui tem 4,6 metros quadrados de área de superfície. Ou seja, nós temos 3 gramas aqui. Então, tem mais ou menos 12 metros quadrados de área de superfície, certo? E aqui, mas assim, ah, Rafael, bacana. E o que a gente vai testar? Você mandou fazer a análise físico-química de todos esses materiais? Não, não mandei. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, a gente vai testar de uma forma empírica todos esses materiais, porque esse laudinho aqui é bem caro, por isso que a maioria das empresas não fazem, ok? Bem, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Então, o importante para você, só finalizando o raciocínio, é você ter o máximo de área de superfície para a bactéria. Então, quanto mais área de superfície para a bactéria você tem, mais bactérias você vai ter no seu filtro. Então, a melhora vai ser a filtragem da sua água. Então, o que você, produtor, você que tem um aquário, um lago ornamental, uma criação de peixe, uma piscina natural, uma criação de camarão, precisa entender que quanto mais eficiente a sua mídia, mais barato você paga por ela. Por exemplo, ah, Rafael, essa mídia aqui tem 4,6 metros quadrados por grama. Essa mídia aqui tem 1 metro quadrado por grama. Então, essa mídia tem que ser 4 vezes mais barata do que essa aqui para valer a pena, certo? Principalmente porque você vai ter que usar mais dessa aqui do que dessa aqui. Basicamente isso. Então, vamos lá para o teste prático, para vocês entenderem o raciocínio da coisa. A gente vai estar com uma tabela aqui em algum lugar do vídeo, tá? Que a gente vai fazer logo depois que a gente gravar esse vídeo. Como que vai funcionar a sistemática dos nossos testes? Eu vou pegar uma pedrinha, né? Aqui a BioPices, nosso material. Pesar ela, 3 gramas, certo? Poderia pesar uma balança de precisão? Poderia, só que não quero. Na verdade, vai dar mais trabalho. Tem 3 gramas, certo? Então, esse material tem 3 gramas. Vamos ver quantas gotas ele consegue absorver em 3 gramas. Olha. Vou colocar 3 gotinhas aqui, só para ela ir sugando. 3 gotinhas, hein? Olha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá para ver que aqui ainda está branquinho? Uhum. Olha. 9. Vou colocar mais um pouquinho. 10. Olha, está vendo como ela suga? 11. Quer dizer que ela tem muita porosidade, tem muita área de superfície bacteriana. Por enquanto, 11. 12. Vamos lá, suga a bichinha. 12. A gente vai saber, 13, que ela está saturada quando ela parar de sugar e começar a formar uma poça em volta dela. 13. 14. 15. 16. Olha, e vocês vão notar que ela está azul, né? 16 gotas, olha. E agora ela está começando a ficar da cor do nosso reagente. 16 gotas. Eu vou considerar que ela saturou, tá? Por quê? Porque já formou um anelzinho em volta dela. Então nós tivemos 16 gotas. Isso aqui é bacana, olha. Para vocês verem o tanto que o material é poroso. Aqui, olha. Que o material é tão poroso que mesmo você colocando um em cima do outro, ele acabou de sugar o que estava lá embaixo. Você vê que a porosidade é tão grande que ela suga o que estava lá embaixo acumulado, né? Então foram 16 gotas a princípio, para 3 gramas. Então o que eu vou fazer? Dividir 16 por 3, a gente vai ter 4. Então a gente tem 4 gotas. Não? Caramba, a gente já sabe nem fazer conta de matemática. 16 dividido por 3. A gente está com 5.33. Então a gente tem 5.33 gotas por grama de material. Beleza. Isso aqui da Biofices, tá? É o nosso material que a gente traz na nossa importadora. Beleza? Vou deixar aqui do ladinho ela trabalhando. Agora, por exemplo, para você que está com pressa no vídeo, eu vou testar o material mais usado, né? Não é o mais usado, é o mais usado por quem é robista. Para quem está fazendo por hobby ou quem quer um filtro caseiro, bem caseirinho mesmo. Essa aqui é a argila expandida, né? Para você ter noção, vamos pesar ela. Nós estamos com 5 gramas. Vamos ver quantas gotas a argila expandida consegue puxar. Deixa eu limpar aqui, para não ficar nenhuma porosidade, né? Desculpa, nenhuma porosidade não. Nenhuma gotinha. Ó, vou começar com uma gota. Que assim, a argila expandida, ela tem tão pouca porosidade, ela tem tão pouca área de superfície, que geralmente com uma gotinha ela já satura, ó. Não sei se você consegue pegar no vídeo, ó. Tá vendo como ela já está com o anelzinho? Tá dando para pegar? Tá vendo como ela já está com o anelzinho? Ó, ela não sugou nada. Tá vendo? Então, a argila expandida, ela é um material extremamente ruim para se fazer um filtro biológico. Não é que ele é ruim, né? Na verdade, é extremamente caseiro. Então, o que você tem que já olhar logo de cara, cara? Ela é 16 vezes... Ela não sugou nada, tá vendo? Então, cara, se ela tivesse sugado essa gota, ela é 16 vezes pior do que a nossa mídia. Resumindo, seria isso. Eu vou deixar ela aqui do ladinho, né? Porque nem adianta continuar com os testes. Só vou aproveitar aqui. Por isso que o uniforme da Brasil Piscis é preto, né? A gente usa ele a campo mesmo. Beleza, ó. A argila expandida já matou, né? Assim, sinceramente, ela é muito, muito, muito ruim, tá? Agora, vamos fazer um teste de uma cerâmica, tá? Lembra que eu falei que a nossa Biopiscis é um vidro sinterizado, né? Agora, isso aqui, ó, tem o mesmo formato, só pega mais de pertinho. Só que ele é uma cerâmica, é feito de cerâmica, tá? É que, vulgarmente, as pessoas chamam, né, as mídias de cerâmica, mas nem toda mídia é feita de cerâmica em si. Eu vou pegar uma mais bonitinha, que essa aqui tá quebrada. Aí, ó. Vou pegar uma bem bonitinha. Vamos pesar ela. Cara, eu vou anotar aqui, né, a argila expandida. Nenhuma gota, eu vou colocar aqui, ó. Certo. Nenhuma gota. Ah! E lembrando, né, que ela não absorveu nenhuma gota e ela tem o dobro do peso, praticamente, do que a nossa mídia. Agora, vamos pra cerâmica. Seis gramas. Essa mídia é de cerâmica. Vamos lá. Eu acho que, cara, eu nunca testei, na verdade, tá, gente? Essa aqui vai ser uma surpresa pra mim também. Eu vou colocar três gotinhas, que como ela é uma mídia profissional, eu acho que ela vai sudar. Ah! Uma coisa legal que vocês podem observar é que, ó, olha a velocidade que ela suga. Então, ela é um material com bastante, talvez, né, bastante porosidade, só que, na verdade, ela não tem absorção. Então, assim, imagina vocês tendo uma bactéria. A dificuldade que você vai ter de proliferar dentro desses canais aqui dessa mídia. Mas, ó, eu vou colocar aqui, ó, vamos ver, eu vou colocar, já tinha colocado três, né? Eu vou colocar umas quatro, cinco, seis, sete gotas. E vamos deixar ela trabalhando aqui, senão o vídeo vai demorar uns dez dias, né? Vamos deixar ela sugando aqui. Mas, assim, ó, resumindo. Qual que é a diferença de uma biofices pra uma cerâmica, né? Em primeira mão, né? Eu também nunca tinha feito o teste. Então, qual que é o raciocínio que vocês vão ter? Mesmo ela sugando dezesseis gotas, sendo a mesma eficiência final, como ela demora muito pra sugar, você vê que ela tem menos canais. E isso, pra questão bacteriana, o que que isso implica? A bactéria vai ter mais dificuldade de se proliferar nos canais e a mesma dificuldade vai ter a água de entrar dentro dessa mídia e das bactérias capturarem a amônia, o nitrito, dentro da mídia. Então, fica ligado. Vocês veem aqui que eu nem sei quantos minutos passou e não subou nada ainda, né? Beleza, ó. Cara, eu tô com muita expectativa nessa mídia aqui. Essa aqui é uma amostra. Vou pegar uma mais bonitinha. É uma amostra que eu recebi. Não sei qual é o material. Eu ainda não perguntei pro pessoal do exterior qual que é o material que é utilizado nela. Mas eu acho que vai dar um resultado bacana. Vamos ver. Essas aqui são todas mídias que eu tenho a opção de importar. Só que eu não troco, cara. Eu não troco a BioPices por nada. Porque, assim, eu já trabalho com ela há mais de sete anos. E há sete anos ela dá um puta de um resultado ótimo pra gente. Ó, eu vou começar com três gotinhas. Vamos lá. Ah, só deixa eu deixar anotado aqui, ó. Essa mídia de cerâmica eu vou deixar aqui em interrogação porque ainda não terminou, né? Só que eu acho que não vai terminar tão cedo. Vamos lá. Três gotinhas. Opa, cara. Olha, bacana, velho. Ah, eu não pesei. Putz, que cagado. Calma aí. Deixa eu pegar ela. Vamos lá. Vamos pesar ela. Sete gramas. Bacana. Sete gramas. Ou seja, vamos supor, se ela tivesse a mesma eficiência que a nossa BioPices, o que que ela teria que fazer? Sugar o dobro, né? Mais que o dobro, né? Porque ela tem mais que o dobro do peso. De gotas. Vamos lá. Vou começar com três gotinhas. Uma, duas, três. Opa. Uma, duas, três. Bomba. O cara ficou gostando, hein? Sugou bem. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Cara, bacana, hein? Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ó, nesse momento, com dezesseis gotas, a gente tá com a mesma quantidade de gotas que eu coloquei na nossa BioPices. Calma aí que agora ela já tá começando a formar o anelzinho. Vamos dar um tempinho pra ela. Dezesseis. Vamos lá, hein? Dezessete, dezoito. Cara, eu acho que não vai passar muito disso, não, hein? Dezoito. Acho que deu, né, Nathanael? O que você acha? Deu, né? Deu dezoito. Então, o que que isso quer dizer? Dezoito gotas. Só que assim, pô, Rafa, ela sugou dezoito gotas, meu. Pô, legal. A sua sugou dezesseis. Só que a minha sugou dezesseis gotas, só que ela pesa três gramas. Então, ela sugou dezesseis gotas com três gramas. Essa aqui, ela sugou dezoito gramas com sete gramas. Não, dezoito gotas com sete gramas. Então, a eficiência dela, vamos falar de eficiência. Então, se sete gramas, deixa eu ver. É só dividir, pô. Vamos lá. Eu tenho o dezoito dividido por sete, 2.5. Ó, 2.5 gotas por grama. O que que isso vulgarmente quer dizer? A nossa biopieces, ela conseguiu sugar 5.3 gotas por grama. Essa aqui, 2.5 gotas por grama. Então, ela é menos que a metade da eficiência com a nossa mídia. Por exemplo, comercialmente falando, 100 reais o quilo. Não é, né? A gente tá vendendo hoje na promoção a 24 reais, né? 29. 29? 29 reais. Na promoção, hoje, em pleno Covid, terceira onda de Covid, guerra da Rússia. Não sei se pode falar isso no YouTube, mas tá tendo uma guerra aí, então tá complicado. O dólar, cara, deu uma explodida, a frete internacional explodiu. Então, assim, vamos falar. 20, que seja 24, 20, 30 reais o quilo da nossa mídia. E essa aqui seja, meu, 20 reais. Então, se ela tem menos da metade da eficiência, é como se você estivesse pagando 40 reais dessa... Pode ficar? É, 29,90. 30 contos. Então, ó, ela precisa estar menos da metade do preço pra valer a mesma equivalência dessa nossa mídia. É basicamente isso. Isso que vocês têm que pensar. Por isso que eu falo pra vocês. Cara, piscicultura, laguismo, piscinas, é uma puta de uma venda técnica. E eu vejo muita gente achando que é só jogar o peixe na água, jogar sua carpa na água que ela vai viver. Não é assim que funciona. A gente perde muita venda tentando esclarecer suas dúvidas, tanto que os nossos concorrentes... Puxa, cara, eu vejo cada coisa, cada atrocidade, né? Eles vendem como mídia, não fala qual mídia que é, nunca fez um teste, nunca fez um laudo técnico. Então, pra vocês, vocês caem no papinho. Meu, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pips, com quem é realmente um puta técnico, com quem tem projetos em planeta inteiro e com quem realmente entende, né, gente? Porque, ó lá, tá vendo? E ainda sobrou uma porrada de gota aqui, ó. Vamos ver se é a nossa suga. Ó, essa aqui ainda nem sugou, tá nem na metade, vou parar de fazer o teste. Ó lá, limba. Ó lá. Sugado. Então, o que que acontece é... Agora vamos para o outro teste, né? Então, a gente já testou uma cerâmica, que é pra gambiarrinha. Uma, perdão, uma argila expandida, que é geralmente pra fazer uma gambiarra. Uma cerâmica, vocês viram, que ela tem uma eficiência muito devagar, então, assim, não gostei, né? Isso aqui eu posso importar também, né? Isso aqui tudo é amostra do pessoal de fora pra mim, né? Aqui os pacotinhos de amostra. Então, vamos lá. Agora vamos pra coisas minerais, né? Isso aqui é um minério. Vamos ver. Não sei se eu tô falando besteira, tá, gente? Se eu tiver falando besteira, vocês me corrijam. Então, aí, quem já importa essa mídia, eu não sei se já comprou. Vamos pro três gotas. Opa, vamos pesar antes, né? Esse aqui eu nunca vi. Cara, 10 gramas. Pesa dérrimo. 10 gramas. É que, assim, quando a gente vai importar, isso aqui, as pessoas que trazem pra gente, né, na verdade, as pessoas que vendem do exterior pra gente, eles não põem nome, tá? Por isso que eu posso colocar o nome de Biopieces. Lá é XZ4R, entendeu? Então, tem histórias. Cara, eu acho que essa aqui vai ser quase igual à argila expandida, ó. Tá vendo? Não sei dar nada, gente, ó. XZ4R, até desculpa pro fornecedor ver o que eu tô falando aqui, né, meu? É, péssimo não, né? Menos, menos, melhor. De bom. Ô, meu ônibus, cara. Olha a bosta. É, beleza. Vamos pro próximo. Ó, esse aqui eu não vou nem terminar, cara. Não vale nem a pena. Vamos lá. É, então, vamos testar esse aqui. Pela textura, esse aqui também é cerâmica, tá? Não é vidro sinterizado. Então, vamos de três gotas. Dá uma pesadinha. Três gramas. Três gramas. Ó, vocês veem que é cerâmica. Eu já vi pela textura, mas você vê pela forma. Eu vou, só pra gente brincar aqui, meu, Eu vou jogar em cima dela. Vamos ver o que que acontece. Ó, vocês veem que mesmo jogando por cima, Ela sai por baixo, que faz até isso. Três, dois, três, dois, dez. Tá vendo? Ela não penetra, né? Que interessante, pô. Mas é isso aí, gente. Eu acho que ficou claro, né? Esse teste, ele é um teste que, eu acho que simplifica muito vocês entenderem sobre eficiência. E eu acho que ficou claro, né? A nossa explicação das bactérias, né? Porque, assim, as bactérias, elas precisam, né? De uma área de superfície pra ficar grudada. Ela é igual a bactéria da nossa boca, né? Ela precisa estar numa... Com uma área de superfície específica pra ela ficar morando. A nitrozomona, a nitrobacter, principalmente. Então, elas vivem melhor e elas têm a eficiência melhor dessa forma. Então, basicamente é isso. Trabalhe com materiais profissionais, pelo amor de Deus, né? Saiba comparar preço, saiba o que você está comprando e trabalhe com os melhores. Trabalhe com a Brasil Peaces. E os nossos contatos estão aqui na descrição. Ou entre aí em contato no contato arroba brasilpeaces.com.br DDD 11-2021-5593 DDD 11-947-048697 E pra você que é do exterior e está querendo importar do Brasil, nós já estamos com projetos rodando. Dois projetos na Bolívia, né? Um projeto no Paraguai. Temos no Suriname. Temos... Quantas fazendas, Moana? Na Angola? 11 fazendas na Angola. E eu acho que é isso, né? E exportações, assim, periódicas só de material pro mundo inteiro, né? Sem ser projetos. Então, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Peaces.